Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera, galera esse item já está disponível agora com 50 cópias, beleza? Pessoal, você quer ganhar Robrux é muito fácil galera, tem uma loja aqui no canal, tá vendo aí ó, você pode estar resgatando Robrux com ponto ó, 3 Robrux 300 pontos, compensa pegar mais de 10 aí, 5, 7, porque tem desconto, tá vendo, é bem mais barato aqui, tem desconto, eu vou estar atualizando a loja, eu estava dando uma mexida aqui, mas já está funcional aqui, já dá para você estar resgatando, como que funciona aqui para mim estar ganhando aqui os Robrux já, eu vou explicar bem rapidinho, vou estar fazendo um vídeo aí bem atualizado aí para vocês, mas tem um vídeo aqui no comentário fixado, que dá para você estar entendendo, você vai estar assistindo os vídeos track do canal e lives, você vai ganhar ponto e depois é só alugar sua conta aqui ó, tá vendo, minha conta está alugada e você vai clicar aqui, quero 4 Robrux, clica aqui, é só colocar seu nick aqui e tal, e clicar aqui, vai vir para mim lá na loja e eu vou estar mandando os Robrux para você, mas tem uns passos aí que você tem que fazer, que é entrar no grupo aí, bem simples, beleza? Quer entender melhor? Assiste o vídeo que está no comentário aí, mas é bem tranquilinho, assistiu, ganhou, beleza? E pessoal, quem puder deixar o like aí, eu agradeço demais galera, o like é de graça galera, incentivo eu estar aqui, trazendo muito mais conteúdo para vocês, e para pegar esse item galera, nesse mapa aqui, bora para o jogo que eu vou estar explicando. Galera, aqui é a roleta, beleza? Ah, tem uns negócios aqui galera, eu vou estar explicando aqui bem rapidinho, se vocês quiserem tentar pegar o item, ele tem um pouco mais de sorte, tem aqui ó, se você deixar o like no game, favoritar, entrar nesses dois grupos, seguir essas duas contas, tem código aqui também, às vezes, aí você fizer nesse espaço, vai aumentar sua sorte aqui ó, no jogo, beleza? Explicação bem rapidinho aí ó, tá vendo? Se você fizer todo esse espaço, vai estar aumentando, eu estou com um de sorte, porque eu não fiz o espaço aqui, beleza? Se você for jogar, recomendo você estar fazendo os passos aí que eu expliquei. Aí, aqui também tem um orb ó, do outro lado ali ó, tem um orb lá, se você passar o orb lá, você vai ganhar dois de boost, que é sorte, e vai ganhar 25 giros. Aqui tem a roleta, e o item novo que chegou está aqui, tá vendo? Esse é o novo que chegou, para pegar ele galera, é o seguinte, a cada um minuto, você vai ganhar um giro, você vai rodar aqui, se cair no item, você vai ganhar, mas tem outros itens aqui que dá para você estar ganhando também ó, tem esse ursinho aí ó, tem esse outro item aqui ó, esse outro, esse outro aqui, o nubizinho aí, e esse aqui, então tem bastante item aqui galera, que dá para ganhar, e é roleta, a cada um minuto você ganha um giro, e vai rodar aqui galera, se cair no item, vai descer a tela de resgate, e você vai estar resgatando o item aí, beleza pessoal? Galera, todos os links estão na descrição aí, se você quiser ganhar Robrux, assiste as lives aí no canal, vídeo estreia, você vai estar ganhando um ponto aí, tentando pegar os itens aqui, beleza? Porque sempre eu solto vídeos aí agora, em estreia, para o pessoal estar ganhando os pontos aí, beleza? Eu vou estar fazendo um vídeo 100% atualizado, já já, beleza galera? Todos os links na descrição, e quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, valeu, até a próxima, fui, adiós, e tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.